Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal. Como vocês podem ver, eu estou um pouco roca, né? Mas eu vou seguir gravando a vlog porque hoje vai ser um dia muito legal. Hoje é um sábado, gente, sério, eu tô meio doente, tá? Na verdade, eu tô bem doente. Eu tô com... Eu estou com tosse, tá? Um pouco resfriada. E isso, eu tô tomando remédios, tudo. Espero estar melhor hoje da noite. Agora são 10h30 da manhã. Eu esqueci de começar a gravar antes, mas eu tô acordada. Já faz, tipo, uma hora e pouco. O dia também é café da manhã. Tô aqui já há um tempo editando um vídeo. E olha só, eu pintei o meu cabelo finalmente. Eu tava com a raiz muito grande. Talvez ainda tenham alguns vídeos que eu apareça com a raiz, tá? Não liga que os vídeos às vezes não vão exatamente na hora em que eu gravo. Mas olha só, que alívio. Unhas pintadas também. Fazia mil anos que eu não pintava as unhas. Tipo, meses mesmo, porque eu nunca vou no salão. Eu só vou no salão quando eu tenho que pintar a minha raiz. E, enfim, agora eu tava editando um vídeo e tal. Aí hoje, de tarde, eu vou pra casa da Isabela. Isabela, minha amiga, vocês conhecem. A Mitra também vai estar lá. A gente vai fazer vários docinhos pra festa de um aniversário de um amigo nosso. Que é hoje de noite. Ela encomenda nossos docinhos. Só que eu ainda não sei se eu vou conseguir nesse aniversário. Não sei se eu vou estar pior, melhor da noite. Veremos. Estamos começando esse dia. Agora não tá acontecendo nada de muito interessante. Mas quando estiver acontecendo alguma coisa interessante, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? Então, antes de tudo, se tu gosta desse canal, se tu gosta dos meus vlogs, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve aqui, porque a gente tá tendo vídeo todos os dias. Então, ativa as notificações pra não perder nenhum. E... Que saco! Me segue lá no meu Instagram, que é arrobaulucorte. Ok? Bora começar esse dia, então. Gente, já é quase uma da tarde. Eu tô saindo agora pra almoçar. Eu tive que botar uma roupa. Eu não... Eu tô... Ultimamente, como eu tô de férias, eu nem tiro o pijama, sabe? Eu só coloco um agasalho por cima e fico de enteira de pijama. Mas hoje, de tarde, eu já ia ter que sair de qualquer jeito. Então, agora eu já estou devidamente de roupa trocada. Mas agora eu tô saindo pra almoçar com os meus pais. E... Estou com fome. Então, pessoal, já almocei. Uma laminuta bem boa. Hum, tava muito boa mesmo. Agora, eu acabei de fazer um negrinho aqui, ó. Que tá nesse pote. Gente, aqui estão todas as coisas que eu tenho que levar. Porque agora eu vou lá na casa da Isabela. Com a Mitra. E a gente vai fazer docinhos. Porque a gente tem uma encomenda pra hoje. Pra quem não sabe, a gente vende docinho, tá? Se vocês quiserem encomendar, é só em Porto Alegre, tá? Porto Alegre e cidades próximas. Mas, se vocês quiserem encomendar, tá? A gente vai fazer hoje a nossa encomenda. Que é pra uma festa, inclusive, que a gente vai. É uma festa de aniversário do nosso amigo, do Andrei, lá do balé. Agora eu só vou separar minhas coisas. E acho que eu já vou sair daqui um pouco. Pra ir pra casa da Isabela. Ai. Eu tô sem fôlego, gente. Parece que quando a gente fica doente, fica tudo mais pesado, sei lá. Mas eu vou trocar de roupa, vou colocar lente de contato. Não vou me maquiar aqui em casa, tá? Vou me maquiar na casa da Isabela. E também não vou levar nenhuma maquiagem, Isabela. Vou usar todas as suas maquiagens, tá? Primeiro de esperar minhas coisas. E decidi que eu vou levar um item de maquiagem, sim. Um único item de maquiagem. Que será esta esponjinha. Porque a esponjinha de maquiagem que a Isabela tem é muito ruim. Sem ofensas, Isla. Mas eu tô falando da tua esponjinha, não de ti, tá? E ela sabe que a esponjinha que ela tem não é boa. Então eu vou levar... Eu só vou levar uma esponjinha de maquiagem aqui. Bote um ponto final Vamos Isabela! Cole de uma vez Nossas metades Juntos e xalão Não Ai, que ponto é isso. Digo que te fez Sente saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e xalão Não Todo mundo! Ah, achei que era agora. Não é. Oi, Amitra! Amitra chegou. Já faz muito tempo, na verdade. Mas eu esqueci de filmar. A Isabela tá enrolando docinhos. E eu não tô fazendo nada no momento. Mas eu tava até agora, né? É verdade, esse caso. É uma pequena pausa técnica. Oi, Gomes! Que linda ela! Tomando milkshake! Nesse frio, Gomes! Vígora, nunca esse frio para o milkshake. Docinhos prontos! Missão cumprida! Ai, as duas estão no celular. Ninguém olhou pra mim. E aí Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Era pra tu cantar, Mitra. Cole de uma vez Nossas metades Juntos e xalão Não Bote um ponto final Gomes! Cole de uma vez Nossas metades Juntos e xalão Agora estou aqui com uma cara mais aceitável E nós já estamos prontas para sair! Acho que é isso, né? Eu tenho que falar Andrei, vem aqui dar um depoimento Eu estou tendo vlog no seu aniversário Claro que eu estou fazendo É o teu aniversário É o aniversário da pessoa que aparece em todos os fundos dos meus vlogs Tem que ter um vlog no dia do meu aniversário Quantos anos você está fazendo? Estou vendo há 24 anos 24 anos E como é que está? Foi no dia 24 de julho No caso, hoje é dia Uau! Não faço ideia 27 Pode ser E aí, quais são as expectativas? Olha, espero que venha bastante gente Mas não tanto Porque eu acho que não vai caber todo mundo Mas, cobrei 50 pessoas Espero que venha 30 Ah, mas normalmente é assim E vão ter muitos jogos Vão ter vários jogos A mesa de jogos de cartas A mesa de jogos de escrever Tem ali o Just Dance para depois Ai meu Deus Muitas atividades Twister Vou mostrar tudo Cachorro quentão É que eu já comi o meu Deu ter que mostrar o de alguém Viu pai, rir de mim O que vocês estão fazendo? Entrando no ritmo Ah, tá O Andrei está arrumando ali As meninas vão dançar Não precisa tomar todas as segundas Eu sei, mas é que está engraçado Eu vou mandar o que você está fazendo Quatro Onde está ele mesmo? Onde está ele a ver? Com sombra A ver No, não, não Tô achando que é bom fazer comida Tô achando que dá melhor Do que fazer um cachoteiro Mas a Estela tá se saindo muito bem Bernardo, o que tu acha de tudo isso? Não sei Não sei Não sei Não sei Volte a estela da unha É isso É isso As eu tenho É isso Eu sou meu Eu sou meu É isso É isso É isso É isso Eu vou falar E não sei É isso É isso Eu vou falar Não, 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 não Juro, juro! Juro, juro! Arrasou! Nós arrasamos! Simplesmente arrasamos! O que? Maurício arrasou mais! Como assim? Ele roubou assim! Bom, eu só sei que agora eu e Isabela já estamos em outro nível, um nível profissional. A gente só dança no nível extreme agora, entendeu? Profissional. Agora a gente não vai mais se rebaixar e ficar dançando facinho, né Isabela? Agora a gente só dança no nível extreme. Luísa, o que que tu tá fazendo? Eu tô fazendo a minha vinha por baixo da calça, pra ninguém julgar. Ah, bom. É só girar isso aqui? É só girar perto. Não tem um quarto do braço! 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 Vai rápido a minha entrevista de outra coisa! Pé direito no azul! Pé direito no azul! Ai, Jesus! Vai vir aqui! Pé direito no azul! Pé direito no azul! Pé direito no azul! Uhul! Uhul! Slow ganhô! Slow venceu! Uhul! Gente, cheguei em casa Eu tô quase sem voz De tanto que eu gritei Jogando aqueles jogos, sério Tava muito divertido o aniversário do Andrei A gente dançou muito Just Dance Aí depois a gente, nem sei qual a ordem das coisas Mas a gente jogou aquele jogo Twist, Twister, não sei como é que chama Gente, sério Todos os exercícios que eu tô sem fazer agora nas séries do balé Eu fiz nessa festa, entendeu A gente jogou Twist, sei lá Não lembro como é que chama, aquele dado bolinha colorida E depois a gente jogou um jogo de mímica Tipo imagem e ação, só que Com nomes de filmes e programas de TV E tal, sério, foi muito Engraçado Foi muito divertido, agora não é nem meia noite Mas eu vim pra casa mais cedo porque Estou lente, não quero ficar pior Então agora eu só vou tomar meu remédio Tomar meu banho E ir pra baixo da cama Então, gente, tô aqui já tirando a maquiagem Eu tô comendo lá Uma pastilha pra dor de garganta Que foi Tá tenso, tá tenso o negócio aqui Gritei demais naqueles jogos Eu sou uma pessoa muito Não sei se eu sou competitiva Mas eu adoro, sei lá Participar assim, sabe E ficar torcendo, essas coisas assim E eu não consigo me conter Eu tô com dor de garganta Eu não deveria ter gritado tanto Até por causa da condição que eu me encontro, né Já, tipo Com tosse e tal Mas tudo bem Amanhã é domingo Eu vou passar o dia em casa Amanhã eu pretendo passar o dia inteiro editando vídeos Eu gostaria de gravar vídeos Porém Como eu tô desse jeito Acho que não vai ser muito legal pra mim, sabe E nem pra vocês Porque eu ia ficar com essa voz horrível em todos os vídeos Então eu resolvi Acho que amanhã eu vou só editar mesmo E ficar em casa Porque eu preciso me recuperar Pra poder voltar a gravar os vídeos, né Pra sair vídeo todo dia Tem que gravar muito vídeo No caso, 31 vídeos Agora eu vou terminar de tirar a maquiagem Nossa, olha a diferença de um lado pro outro A gente olha a olheira da pessoa Uma cara de zumbi E uma cara de pessoa decente Mas tudo bem Daqui a pouco eu já vou estar melhor Ou que pelo menos a minha situação não piore Porque tipo Não tá tão ruim assim, sabe O que significa que pode ficar muito pior Mas enfim Não vamos cogitar essa possibilidade, né Não vamos cogitar Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog De ter acompanhado o meu dia Que foi super divertido Não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar um like nesse vídeo Todas essas coisas aí, né Que vocês já sabem Ativar as notificações Me seguir lá no meu Instagram Deixar um comentário legal E um beijo Opa Tchau